Estou de volta ao vivo para toda a região para falar sobre eleições. E quando o assunto é eleições, claro, tem especialista sobre o assunto aqui no nosso SBT Interior. Tudo bem, Jéssica Táguas? Bom dia. Tudo bem, Casa Grande. Bom dia para você. Bom dia para você de casa. Estamos aqui no feriadão, trabalhando pesado para falar sobre o quê? Sobre voto branco e nulo. Muita gente não sabe, né, a diferença. Afinal, tem muita gente que fica na dúvida, né, Jéssica? Exatamente, viu, Casa Grande? Olha só, tem muita gente que não sabe essa diferença, nem de que forma isso pode influenciar no resultado. Por isso, a gente preparou uma matéria exclusiva para poder te ajudar a entender melhor. Votos nulos ou brancos, tem diferença? O voto branco fica para aquele que está vencendo. O nulo, ele não vale para ninguém. E o branco, também, você está deixando de votar. Também não vale nada. Eu acho que não tem diferença nenhuma. De acordo com o chefe do cartório da 11ª Zona Eleitoral de Arassatuba, a diferença é sutil e, basicamente, está ligada ao sentimento que o eleitor tem em relação aos candidatos. O voto branco, primeiramente, é aquela pessoa que não tem uma certeza do seu candidato e gostaria, a princípio, de estar aceitando qualquer das opções que venha a ganhar. E o voto nulo, na verdade, é um voto nulo mesmo. A pessoa não está satisfeita com qualquer das pessoas que estão concorrendo e anula seu voto. Ao contrário do que muita gente pensa, tanto o voto nulo quanto o branco não são válidos. Ou seja, eles não são encaminhados para determinado partido e, muito menos, têm o poder para cancelar as eleições. Os boatos sobre o assunto são frequentes nas redes sociais. Por isso, é preciso alertar os eleitores. Não existe a anulação de uma eleição por votos nulos e, muito menos, aqueles candidatos não concorrerão à eleição como é difundido por aí. A eleição é válida, normalmente, e aqueles candidatos que receberam tantos votos quanto forem necessários, eles vão ser eleitos. O que poderia anular um candidato, por exemplo? Isso, a votação não é só anulada, conforme a legislação, se aquele candidato que foi eleito pela maioria dos votos, em vez de assumir, fosse cassado.